Buscar reconhecimento em pesquisas científicas é uma luta antiga das mulheres. São séculos de muito estudo e de esforço para quebrar barreiras e marcar território num campo que é ainda dominado pelos homens. No mês que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências, nós preparamos uma série especial de reportagens sobre esse tema. Hoje nós vamos conhecer uma pesquisadora que criou uma espécie de medidor de emissão de radiação durante exames e tratamentos médicos. O dispositivo ajuda pacientes a evitar a radiação em exames como a tomografia computadorizada. Quando alguém entra em um equipamento para fazer tomografia computadorizada, precisa estar protegido da radiação. A radiação ionizante, ela tem efeitos biológicos, né? Então, tudo que a gente vê de detectores de radiação, tanto para monitorar os trabalhadores, como para que a gente coloque aqui no antropomórfico para simular, por exemplo, um tratamento e verificar a dose, é para quê? Para ver se, por exemplo, a dose não está atingindo órgãos que não são de interesse num tratamento. Ou então, para eu conseguir otimizar a dose num exame de radiologia. Aos 15 anos, Ana já era apaixonada por números e reações químicas. A pesquisadora cursou física e tem habilitação em física médica. O doutorado é em engenharia elétrica e o pós-doutorado na área nuclear, concluído no exterior, na Polônia, terra de Marie Curie, que descobriu os elementos químicos polônio e rádio. E foi a primeira cientista mulher a ser reconhecida mundialmente. Assim como a pioneira que desbravou o caminho, o foco da Ana é aplicar os conhecimentos da física no tratamento médico. E é aí que entra uma das invenções dela. Essa aqui, eu comecei a pesquisa com ela em 2016, quando eu fui fazer o meu pós-doutorado na Polônia, no Instituto de Física Nuclear, e eles estavam começando a pesquisa com dosimetria bidimensional. Então, lá eu fui aprendendo algumas técnicas de medida, como que trabalhava com a confecção de materiais, como fazia. E aí, quando eu vim para o Brasil e logo em seguida eu entrei aqui na universidade, eu comecei a pesquisa para fabricar com material nacional. Então, a ideia era fazer com material natural brasileiro, né? Então, a gente tem esse minério aqui de florita, né? Que é, basicamente, é uma rocha natural que se obtém da extração de carvão vegetal, esse que eu uso em Santa Catarina. E aí, a partir de um processo químico, a gente consegue obter o floreto de cálcio. Aí, o floreto de cálcio é um processo químico e um processo físico, porque também passa por uma etapa de tratamento térmico, moagem, né? E aí, se obtém, então, o floreto de cálcio. E aí, o floreto de cálcio é utilizado na confecção das folhas, né? O protótipo criado pela ANA é o primeiro detector de dose de radiação bidimensional por luminescência criado no Brasil e um dos primeiros do mundo. Esse estudo ultrapassa as fileiras acadêmicas. A grande vantagem de se utilizar os filmes é que, aqui, eu meço a dose num volume pequeno e eu não consigo fazer nenhuma imagem, ver a distribuição de dose. Agora, já numa folha, eu posso medir numa região maior. Então, por exemplo, na tomografia computadorizada, que é feita uma varredura, né? Você faz uma imagem ao longo de uma seção grande do corpo humano, eu posso ver a dose ao longo de toda essa seção, se eu quiser, né? Fazer um detector grande, né? Então, essa é a vantagem desse filme aqui, que a gente fabrica na universidade. O sensor está quase pronto para ser patenteado. Então, o primeiro passo agora foi fazer, estabelecer a técnica de fabricação. O segundo é checar todas as validações e aí, para depois ir para patentear e comercializar. Vai ser o primeiro do Brasil. Vai ser o primeiro do Brasil. E um dos primeiros do mundo também. Até então, a gente não tem nenhum ainda em filme sendo comercializado no muro, né? Então, seria um dos primeiros. A longo prazo, as descobertas da Ana podem salvar vidas, já que protegem pacientes e profissionais da saúde que trabalham com equipamentos que emitem radiação. Um feito a ser comemorado numa área que ainda é tão seletiva com o gênero feminino. Eu valorizo muito tudo o que eu tive que passar nos percalços da carreira e tento também passar isso para as minhas estudantes, para as minhas alunas de pós-graduação, incentivar elas. Falar assim, não, olha, a gente chegou aqui, é trabalhoso, né? Muitas vezes é mais difícil uma mulher ser ouvida na ciência do que um homem, mas vamos que a gente vai conseguir, né? A gente tem que estar na luta.